Cinco coisas no seu carro que bloqueiam a riqueza e a prosperidade de fluir. Independente de qual seja o seu carro, se é um carro do ano, se é um carro antigo, se é um carro um pouco mais velho, não importa. Seu carro tem uma energia, ele tem ali uma vibração e ele se conecta com você, você se conecta com essa energia. Então, a forma como você vai se relacionar com ele, ele vai fazer com que você tenha mais ou menos prosperidade. Então, vamos lá para a lista de cinco itens. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreva aqui no canal Amo Fluir, deixe o seu like aqui no vídeo e também compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Primeira coisa que você deve eliminar aí do seu carro, para que a prosperidade, ela possa chegar até você, entrar na sua vida, andar aí junto com você. É você eliminar danos. Sabe aquele amassado, aquele arranhado, né? Aquele farol quebrado, aquele dano ali dentro do seu carro. Qualquer tipo de dano você precisa consertar. Por quê? Como eu falo muito aqui no canal, né? O que que o dano, as coisas quebradas, danificadas, rasgadas, trincadas, elas passam? Energia de falta, energia de escassez. Então, se você quer andar com prosperidade aí na sua vida, você não pode andar com o carro aí danificado. Você precisa ter essa energia inteira, essa energia próspera. Então, primeiro item, repare todo e qualquer dano que o teu carro possa ter. Segunda coisa que você deve eliminar aí do seu carro é a sujeira. Andar com o carro sujo, né? A sujeira, ela afasta totalmente a prosperidade. O que que é um imã que atrai a energia próspera? É o capricho, é a organização, é a limpeza. Então, quando você anda com o seu carro sujo, você está andando na frente da prosperidade. Você está lá na BR, na pista da esquerda, andando a 120 por hora, e a prosperidade está atrás ali, querendo te alcançar, mas você não deixa. Quando o teu carro, ele está sujo. Então, tire esse hábito aí, né? Da sua vida, do seu veículo, de andar com o carro sujo. Terceiro item que se completa, que também que se complementa, é você ter lixo dentro do carro. Então, você passou lá no drive do Mac, pegou um lanche ali, comeu aquela batatinha, aí você jogou ali o cartucho ali no chão do carro mesmo. Aí você comeu aquela bala, você pegou o papel e colocou ali na porta. Aí você comeu um outro negócio, ou pegou alguma coisa, foi lá, entrou no estacionamento, pegou aquele ticket, amassou e jogou no banco de trás. Então, você foi jogando lixo dentro do seu carro. Você acha que você andar com um carro cheio de lixo dentro vai atrair prosperidade para a sua vida? Não vai, né? Vai atrair o quê? Falta, escassez, energia de estagnação. Então, coloca um lixeirinho ali organizado, para que você possa colocar o seu lixinho ali de uma forma organizada, de não ficar jogando dentro do carro e, frequentemente, limpe aquele lixeirinho ali, né? Tire aquela sujeira, aquele lixo ali, aqueles papeizinhos, aquele ticket amassado, aquele papel de bala, aquele negocinho que você comeu. Tire isso de dentro do seu carro. Não deixe isso ali andando com você. Quarto item que você deve eliminar aí do seu carro, para que você atraia a prosperidade. É, tire as coisas jogadas aí no seu carro, né? Então, se você tem roupa jogada aí no banco de trás, se você deixa coisas, materiais de estudo, de trabalho, tudo dentro do carro, tudo ali esculhambado, né? Qual que é essa energia que você está atraindo para o seu carro? Essa energia de desordem, né? Então, mesmo que você tenha uma rotina, né? Ah, por exemplo, eu saio do trabalho e aí eu vou direto para a academia. Então, eu preciso ter as roupas da academia. Eu preciso ter ali, levar uma toalha, levar um tênis, né? Ou eu saio da academia e vou direto para o trabalho. Então, eu tenho as minhas roupas ali. Tudo bem, não tem problema. Mas mantenha isso de uma forma organizada. Então, coloca numa mochila, né? Coloca numa caixinha organizadora. Então, se você sabe que em determinados dias da semana, você vai sair do trabalho e você vai direto para a academia, por exemplo, já deixa ali a tua mochila organizada, com as roupas dentro, né? Ou se você vai lá, pratica algum esporte, aí você vem com a roupa suja, com a roupa suada e você tira e larga lá dentro do carro, esquece lá dentro, né? Então, se você sabe que você vai fazer esse tipo de ação, tenha ali uma sacola, uma caixa organizadora, ou seja, uma mochila, né? Alguma coisa que você possa colocar ali, né? Aquela roupa suja ali dentro, para depois você tirar. Tenha as coisas organizadas, não deixe as coisas jogadas, né? Roupas, casaco, se esfriar, joga um casaco. Vou levar um cachecol, vou levar um tênis se eu precisar. Se esquentar, vou colocar aqui uma blusa, uma camiseta. E aí você vai jogando, assim, quando vê o teu carro, ele está mais parecendo um guarda-roupas ambulante. Então, organize tudo. Materiais de estudo e de trabalho é a mesma coisa. Então, a pasta, notebook, papéis, planilhas, né? Tudo organizadinho, coloca numa pasta, coloca numa bolsa, deixa tudo bonitinho, se você vai ficar andando com isso para lá e para cá. E o quinto item, que é um item, assim, muito peculiar ali do veículo, né? Que as pessoas também têm esse hábito. É, olhe muito para o seu porta-luva. Por quê? O porta-luva é aquele local, né? Que é comum, a gente pega alguma coisa rapidinha aqui, guarda no porta-luva. Ah, eu peguei aqui, fui lá, sei lá, na lavanderia, deixei minha coberta para lavar, ganhei um papelzinho, então eu vou lá, coloco no porta-luva. Peguei um troco aqui, peguei umas moedas, joguei no porta-luva. Ah, o meu óculos de sol, jogo no porta-luva. Então, a tendência do porta-luva é que quando a gente abre, tem um monte de coisa ali dentro, né? Então, isso também vale para esses outros pontos que eu falei, da ordem, da organização, da limpeza. Então, mantenha tudo organizado. Coisas dentro do seu estojinho, então, o óculos de sol ali, bonitinho, guardadinho. Papéis, né? Somente aquilo que realmente importa. Então, aquele ticket, aquele negócio que você foi buscar, né? E já resolveu, então tira, joga fora, não deixa jogado dentro do porta-luva. E isso vale também para a questão de dinheiro mesmo, né? De dinheiro em espécie, então, cédulas e também moedas. Mas quando você ganha algum troco, né? Não joga isso dentro do porta-luva. Por quê? A forma como você trata o dinheiro é como o dinheiro vai te tratar. Então, se você não tem esse respeito pela energia do dinheiro, se você joga as moedas, né? Deixa tudo ali jogado. Você não está respeitando a energia do dinheiro. Você está gerando uma desordem na sua prosperidade. Então, tem ali um estojinho bonitinho para guardar moedas, né? Para que você traga essa energia ali de relação com o dinheiro de uma forma organizada e respeitosa. Fazendo esse checklist aí no seu carro, a prosperidade, ela vai sempre andar com você dentro aí do seu veículo. Gostou desse vídeo? Então, deixa o seu like. Compartilha esse conteúdo também com mais pessoas. E me conta aqui nos comentários se você pratica uma dessas ações aí no seu carro.